Você está prejudicando o cenário do Rap Nerd e talvez, só talvez, não tenha se dado conta disso. Muitas pessoas costumam usar o Adblock e apps modificados como por exemplo Spotify e Deezer Premium. Tá, mas como pessoas que usam esses aplicativos estão afetando os artistas da cena geek? Bom, é bem simples. Através desses aplicativos, você consome o conteúdo e bloqueia todo e qualquer anúncio dos vídeos assistidos pelo YouTube e das músicas ouvidas no Spotify. Consequentemente, não gerando receita para o artista que depende daquele meio e automaticamente o prejudicando. Pois, se não tem anúncio, não tem dinheiro. Sem dinheiro, como que ele vai se sustentar? Como que ele vai manter os equipamentos para produzir mais conteúdos para nós gratuitamente? Mas, ó, não precisa ficar mal por isso. Talvez só um pouco, vai. Mas, assim, nós vivemos no Brasil. Infelizmente, essa é uma realidade comum para muita gente. Pois, não é todo mundo que trabalha e tem, sei lá, um dinheiro sobrando para pagar, para ouvir música. Sabemos que é muito chato consumir qualquer tipo de conteúdo com anúncios. Mas, se você quer continuar consumindo, né? Se você quer continuar ouvindo conteúdo de graça do seu artista favorito, desativa o Vadeblock em sites específicos. E se você puder pagar para ouvir músicas, paga, mano. O seu artista favorito agradece. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto